Cara, o vídeo que eu vou fazer agora, no calor que tá no Rio de Janeiro, que são meia-noite e vinte e três, eu confesso que eu nunca imaginei fazer. Eu, especificamente, eu confesso que eu nunca imaginei fazer. Vocês estão entrando num vídeo onde Tiago Pereira Marquezine, jornalista, cobre o Atlético, tem o canal Três Pontos, está elogiando o Richard. Que doideira, né? Olha como o mundo é. Olha como o mundo do futebol é. E como já diria o Maurício Ramalho, a bola pune, a bola me puniu. Eu que fui tão contra a chegada do Richard, que chegou ali até como um contrapeso da venda do Pedro Henrique, pra não ter que pagar comissão, e eu fui super contra. Eu falei, gente, o Richard é péssimo. E, gente, o Richard tinha coroso. Gente, o Richard é o pior jogador do futebol brasileiro. Eu tava convicto naquele momento, porque o que eu tinha visto do Richard até agora, era um jogador que, no seu melhor momento da carreira, tinha enxergado no Fluminense, vindo do Atibaia, como contrapeso também de uma negociação do Robinho. Um jogador que não tinha base, um volante que tinha uma certa qualidade no passe ali, mas era um contexto que favorecia muito o jogo do Richard, que era um contexto de um time reativo. Só que naquela época, o Atlético jogava de uma maneira posicional, tinha o Wellington, líder e tudo mais. Só que o Wellington teve uma queda vertiginosa de rendimento, e o Atlético, que jogava de maneira posicional, começou a jogar de maneira reativa. E o que aconteceu? Aquele Richard que se destacou lá no Fluminense, num contexto muito específico, que é um jogador sem base, um jogador que não conseguiu se encontrar em Corinthians, nem em Vasco, encaixou. Encaixou. Acontece. Aquele estilo de jogo específico lá voltou. Retornou. Hoje a gente pode ver o Richard jogando onde ele gosta, recuando ali pra fazer um terceiro zanheiro, cabeça de área, recuperando muitas bolas, sendo um jogador muito importante pros momentos do Atlético saber sofrer, sabe? E a gente que precisava de volantes mais técnicos pra ficar com a bola, pra fazer um jogo posicional, mudou nossas necessidades, sabe? Mudaram nossas necessidades. A temporada do Atlético foi muito louca e foi muito mal planejada. Isso acabou prejudicando certos jogadores. A gente falou mais cedo do Carlos Eduardo, a gente tá falando agora do Richard. Então isso só deixa claro, absurdamente claro, como o contexto potencializa jogador, como situação potencializa jogador. Se você for jogar de uma maneira, pode ser bom pra um jogador, e ruim pra outro. Quando você vai jogar de maneira mais reativa, jogadores de mais velocidade acabam se dando bem. A gente tá vendo isso não só no Atlético, com o Carlos Eduardo, mas lá no Palmeiras, com o Cunho. Se você for jogar de uma maneira mais, quero ficar com a bola, jogadores mais técnicos, como, sei lá, o Diego do Flamengo, vai acabar se dando melhor. Então o Richard foi um caso de contexto. O contexto que prejudicou ele, Corinthians, o contexto que não deixou ele decolar no Vasco, o contexto que não deixou ele ter bons momentos em uma primeira impressão no Atlético, vai ser de ser um jogador importante hoje. E o Richard é importante. O Richard protege bem a área. Como eu falei, o Richard recupera muitas bolas. O Richard é bom no jogo Aérea. O Atlético tem muitas bolas cruzadas, porque o que o autor faz? O autor dá os lados de campo do adversário e sufoca o meio. É muito difícil você entrar no meio da área do Atlético. Isso passa muito também pelo Richard. E quando essa bola é cruzada, o Richard é mais um companheiro adeputado aqui do Thiago Heleno para atirar. Então cada vez se consolida mais ainda como um jogador importante. Mas eu preciso deixar meu OBS, eu preciso deixar minha observação aqui. É válido você ter só o Richard como primeiro volante no elenco? Não é válido. Inclusive é muito imprudente. É válido você contar com o Richard como seu titularzão para o ano seguinte, para 2021? A gente não sabe se o Atlético vai continuar jogando dessa maneira? Sabe? A gente não pode contratar. Óbvio, é importante você ter jogador das mais diversas características. Mas é importante também você olhar para o Alvarado. Será que esse cara não pode fazer essa posição? Será que eu não posso jogar com o Cittadini Christian? Será que eu não posso subir o Cauã, que é um jogador que tem mais qualidade no passe e está fazendo um ano brilhante do Sub-20? Não dá para a gente lidar o Richard como dono total da posição porque a gente se ferrou com o Hamilton tratando ele como dono total da posição em 2020. A gente falou, ali não precisa se preocupar. Tem nosso líder, tem nosso capitão, o Hamilton. Não é assim. O Richard vem sendo muito importante. O Richard vem me surpreendendo. O Richard calou a minha boca. A resposta é essa. O Richard calou a minha boca. Vem sendo muito útil no time do Paulo Autores, sim. Mas não dá para tratar ele como jogador em conta estágio, que vai fazer o Atlético jogar bola ano que vem. Se o Atlético quiser jogar da mesma maneira que vem jogando, aí a gente pode conversar. Mas se eu cogitaria o Alvará da minha posição, eu cogitaria jogar sem cabeça 5. Tem o Giovanni lá no Figueirense para voltar. Então, Richard, parabéns pelas atuações. Está merecendo elogios. Vem fazendo bons jogos. Vem jogando bem de verdade. Mas eu também vou ter calma na hora de elogiar. Se eu não tive calma na hora de criticar e acabei queimando minha língua, eu vou ter calma na hora de elogiar. Beleza? Tamo junto, Anás, viu?